Bom dia, bom dia, bom dia família. Ah, esqueça. Beijo meus amores, amo todos vocês. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Ah, pronto. Dezembro entrou daquele jeito. Deixa eu ver se pique tá bonito. Ah, pique é gostoso. É, pronto, falei. Pique tá gostoso. Me envia agora no espelho. Ah, esqueça. Abre a janela pro vento bater. Que janela? Esqueça a janela. O que for deixar o vento levar. Enquanto eu tiver, for tá pra viver. Eu nunca vou deixar de sonhar. Tarararara, corolau. Maré. Dá um oi. Ah, esqueça tudo. Arrasta pra cima. Bom dia, meus amores. Pique chegou, esqueça. Ah, abre a janela pro vento bater. Ah, esqueça. Esqueça. Aqui é agonia. Esqueça. Ah, é criança chorando, pedindo comida. Ah, esqueça. É agonia. Agonia. Quer comer, né, véi? Tá com fome. Tá com fome. Ópa, aqui que agonia. Criança chorando, pedindo comida. Ô, meu Deus. Cadê, currão? Por favor. Bota o rango, por favor. Bota o rango, por favor. Meu Deus, hein. Vou colocar o manso deles agora. Dá um cuscuz desses meninos, por favor. Oxe. Deixa os meninos fortes. Ó que onda, véi. Oxe. Ô, meu Deus. Aqui é agonia, meu irmão. É agonia. Aqui é agonia. É guri chorando, pedindo biscoito e a mãe dando cuscuz. Ah, esqueça. E aí, meu irmão. É agonia.